Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal do Teiro da Vida, do Kai. O vídeo de hoje é um AF, é um profissional filosófico do Mind Anime. É de série. É o segundo momento que eu faço série, o terceiro não sei. A série em questão é The Watch, que eu já fiz aqui um review. Talvez eu lembre de colocar aqui embaixo, no caso, o review dele que eu fiz em vídeo. Mas em questão, então, a série, a frase dita pelo Carrot. Carrot é cenoura, em inglês. É porque ele tem cabelo do lado de claro no alto. A frase que ele diz, já apresento o Carrot para você também, para você saber de quem eu estou falando. É uma personagem do The Watch, que ele é um detetive policial da Força... Eu não lembro o nome da Força. São os Watchers, os observadores, a força policial da cidade de Ankh-Morpork, que acontece no mundo do Terror Preacher, no Disque World. Mas a série, no caso, adapta um dos livros do Terror Preacher com a história, dentre outros personagens, do Carrot. E do... uma protagonista. Inspetor-chefe. Muito faz. Eu fiz no vídeo lá, os vídeos tem essa frase. Talvez eu esqueci do lado dos FaceTime. Porque eu esqueço muito fácil de fazer essa frase. Mas ele fala o seguinte, a frase do Carrot é o seguinte. Meu pai dizia, que está sendo o pai dele. É melhor acender uma vela, do que mal de soar as trevas. Essa é a frase. E essa é a frase do dia. Vou gravar para vocês, para vocês verem quem é o Pio. O Carrot é esse cara aqui. Eu não sei quem é o autor. O ator dele, eu não lembro o nome do ator. É... mas eles estão vendo o Pio. Está na série do The Wanted. Vamos apresentar. Agora eu vou na frase. Então, ele está citando o pai dele. O pai dele é uma pessoa que provavelmente tem um grande respeito. Ele é uma pessoa que criou ele. Que... do qual... Produziu ele ao mundo. E deu conselhos. Enfim, ele está citando o pai dele por algum motivo. Eu acho que ele tinha, de fato, um grande respeito pelo pai. Eu não tenho certeza porque eu não lembro direito. Mas eu acho que tinha. É melhor acender uma vela. O que é melhor acender uma vela? É uma qualidade. É melhor. Dentre uma escolha. Quer dizer que... Não é que você não possa fazer a outra. Mas é melhor que você faça essa. Tipo, vai dar mais resultado. Vai ser mais deletoso. Vai ser mais positivo. Então, é melhor acender uma vela. Acender uma vela. O que é acender uma vela nessa metáfora? É... Não ser pessimista. É não ser... É... Não se render. É não odiar. É não ter sentimentos negativos. Qualquer tipo de sentimento negativo. Não tenha sentimentos negativos. Não desista. Você continua andando. Você continua pra frente. Você não se subnete à situação. Você não implora. Você não ajoelha. Você mantém o rosto erguido. E segue em frente. Não se torne refém. Ou submisso às trevas. Não amaldiçoe a situação. Se você está numa situação hipotética. Tipo... Perdeu o emprego. Não xingue o seu patrão. Você pode ter lá os motivos de que ele está injusto. Que ele foi um patrão que te despediu de maneira grotesca. Que ele foi grosseiro com você. Que te tratou mal. Que ele te, sei lá... Humilhou. E te deixou numa situação psicológica abalada. Abalado. Muito, muito abalado. É melhor acender uma vela. É melhor você jogar isso como página virada. Você não vai odiar ele. Você pode ficar com raiva dele. Mas você não vai nutrir o corpo. Você não vai propagar esse sentimento nas pessoas ao redor. Você não vai descontar isso. Não vai introjetar. Não vai absorver. Não vai assimilar. Não vai limitizar esse comportamento destrutivo. Essa negatividade que foi exercida sobre você. Então, você vai acender uma vela. Acender uma vela é uma nova luz. Você não fica preso na negatividade. Se eu sou patrão de demitivo. Se ele foi um completo desgraçado. Eu tive isso, na verdade. Eu fui demitivo na primeira vez. Eu criei um trauma. Com o sistema. Então, eu sempre fui anti-capitalista. Entre outras coisas. Porque eu fui tratado como... Bicho. Mas, enfim. É como se não fosse necessário colocar uma... Enfim. Mas, enfim. Eu amaldiçoei um pouco. Foi um erro meu. É... Se você estiver numa situação. Terminal de namoro. Terminal de trabalho. Com demissão. Briga familiar. Ódio por pessoas que estão destruindo o meio ambiente. Ou destruindo a política. Matando pessoas. Não amaldiçoe. Não caia nas trevas. Não caia na desesperança. Essa é a metáfora da frase. Acenda uma vela. Crie uma luz. Seja a positividade. Seja a transformação. Em vez de usar o outro como sinônimo de decadência. Usa o outro como trampolim para o avanço. Trampolim para a luminosidade. Trampolim para o... Ao contrário. Decadência é o quê? Crescimento. Ascendência. É. Ascendência. É o tratamento de decadência. Se acende. Então. Acenda uma vela. Acender. Acende. 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 Acende uma vela. Ou. Se torne a chama. Que vai abrir o futuro. Um futuro. Mas um futuro que não seja igual. Que não se espelhe. Que não reflita. A sua. A sua. A sua motivação. A motivação. É negativa. Porque a motivação. É uma situação ruim. E. Se você se deparar com uma situação ruim. Você usa a situação ruim. Como combustível. Para transformá-la. Em positividade. É isso que eu falei para uns alunos. Uma vez. Ele era extremamente decadente. No sentido de negativo. Uma pessoa. Ancorosa. Uma pessoa. Amargurada. E não vai deixar de ser. Porque ele não se dá pra ela. Mas. Eu falei. Olha. O que você faz com as coisas ruins que vão acontecer com você? Sua família é uma porcaria. Usa de impulso. Você não consegue lidar com as coisas ruins. Na escola. Usa de impulso. Tenta se interessar por alguma coisa que você gosta. Tenta abraçar algo que você acredita. Tenta. É. Desenvolver um futuro. É. Que você possa ser você mesmo. Que você possa ser feliz. Isso. É acender uma vela. É trabalhar. Não. Sendo preso pelos grilhões. Pelas correntes. Daquilo que te matou. Te torturou. Te agunhou. Mas. Usando. Te agunhou. E te amaldiçoou. Essas. Essas trevas. Usando elas. Como se elas não existissem. Não ignorando-as. Mas usando a. A própria energia negativa. Como. Uma possibilidade de impulso. De trampolim. Para que você consiga fazer alguma coisa com isso. É. É difícil. É difícil. É fácil. É verdade. É muito difícil. Tem vezes que você precisa ficar um pouquinho nas trevas. É. O luto. Não. O processo de luto. Para você absorver. A. Psicologicamente falando. Para depois. É. Você. Erguer a cabeça. É. Prumar o pé. E seguir o caminho que você tem que seguir. Existe essa fase de adaptação também. E as vezes é necessário. Nem sempre você pode. Ir direto. Do A para o B. As vezes tem a fase de transição. O limbo ali. Que é o. Meio. Meio campo. Do A para o B. Faz parte. Então. A frase é um pouco de conselho. O pai dele dizia. E o Carol te executa. De não olhar o lado negativo. Ou de usar o lado negativo. Como uma. Um contraste. Para você saber o que é o certo. E o que você tem que fazer. Perfeito. Se você usar o lado negativo. Como um contraste. Você sabe o que é o certo. E o que você tem que fazer. Então você sabe. Seguir em frente. Isso é. A vida. Isso é você. Gerar. Tudo. O que pode ser gerado. De positivo. Na sua existência. Ou na circunstância. Ou no contexto. Onde você está. Que pode afetar pessoas ao redor também. Pode afetar parente. Pode afetar amigo. Pode afetar. Desconhecido. Então é. Sempre isso. Em vez de você criticar. O mundo como ele é. Você falar. Ah. Tem pessoas pobres. Ah. O mundo meio ambiente está de tal jeito. Em vez de ficar amaldiçando as trevas. Em vez de falar. Ah. O rio está poluído. Ah. As pessoas são ancorosas. As pessoas são. As pessoas são. Eu sou uma pessoa extremamente. Decadente. Mas. Eu não sou igual a esse conceito. Na verdade. Eu também não fico com a maldição nas trevas. Mas eu também não ajo positivamente. Eu sou muito neutro. Mas. Então eu sou estranho. Mas. Eu tento pelo menos. Ser neutro. Voltando. Mas. Se você. Em vez de reclamar. Que o rio está sujo. Que o político é corrupto. Que alguém roubou. Você. Reconhece isso. Não odeia. Não. Fica. Preso. Nas correntes. Do amaldiçoar. Não. Fica amaldiçoando. Mas. Você toma ações positivas. Para que aquilo que aconteceu. Aquilo que está acontecendo. Pare de acontecer. Se transforme. Que a luz. Que a vela. Ilumine. As trevas. Que a realidade seja iluminada. Ou seja. Ajude a se poluir o rio. Ajude a preservar o meio ambiente. Ajude a recifrar as coisas. Ajude a ser uma pessoa que defende direitos e minorias. Vote em pessoas decentes. Pressione políticos. Pressione a realidade. Invista na ciência. Doe o seu dinheiro. Não seja materialista. Faça as coisas do jeito que tem que ser feitas. Estratégicamente. Com o maior êxito e eficácia. Porque não é só você fazer. Acender a vela. Você tem que acender a vela. De maneira bonita. Adequada. Para que ela tenha uma luz bonita e adequada. Para que a intensidade da luz dela seja mais proveitosa. Então. Não é só o que. Mas é o como você tem que fazer isso. Não é só virar as costas para as trevas. Ou para não usar mais as trevas. O que é negativo. É você se iluminar. De maneira plena. A ser o mais intenso e eficaz possível. E aí você tem que ser estratégico. Então. Às vezes. Vale você. Parar. Acumular recurso. É. Mexer os pauzinhos. Para fazer o efeito dominó. Para que você tenha um resultado a longo prazo. Não é sempre resultado imediato. Você pode ser uma boa pessoa. E ensinar uma vela no imediato. Mas. Também pode ser que essa vela seja uma vela. Temporalmente distendida. Onde você precise de complexidade de pensamento. Para que o resultado final. Que seja atingido. Seja o melhor possível. E o melhor. A melhor vela. Melhor acesa. Possível. Isso ficou estranho. Mas é mais ou menos cinema. Acabei o vídeo por aqui pessoas. Esse foi o aforisma do Carrot. Da série The Watch. É um aforisma muito interessante. E é muito difícil de pôr em prática. A gente adora. A gente adora. O morte. A gente adora a melancolinha. A gente adora umas velas. A gente ama. A gente ama. A gente ama reclamar das coisas. A gente ama botar defeito. Desculpa nas coisas. E não fazer nada. A gente ama ficar paralisado. Mas a metáfora é. Não adianta a cena dela. Nem que você não tenha fósforo. Você anda com pedrinhas. Sei lá. Qual é dessas demais. Também거나 ter sacrifice. Mas saiu mal. E eu vou voltar a isso. Já mesmo o que vous compatrude. Ohêенс. Amém.